E aí galerinha, gostei de ver o canal, tudo bom com vocês? Essa frase é do Isso e eu acho que vocês já viram o título do vídeo Que sim, nós estamos indo conhecer o Whindersson Linda, ah, ah Malva? Estou te querendo demais e eu não estou lá Gustavo, Gustavo, oi! Juro que alguém vai fazer iamir Quando eu pedir pra ficar mais um pouco Aqui no chat comigo de madrugada Essa menina que eu acho linda E aí galera, estamos aqui na fila do show de Whindersson E está lotado de gente, então aqui dá uma olhadinha Vocês amam Whindersson? Sim! Já me viu? E daqui a pouquinho eu vou ver se eu consigo filmar pra vocês Mas vai ser nos dados do show Então galera, está lotado de gente aqui no Garden Hotel E tem muita, muita gente, vem, você não tem noção de como tem gente Vou pedir meu ingresso aí, meu ingresso Vou pedir meu ingresso, ó O S. Roberto! Sou eu! Grita de novo! Valeu! Vai, 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 vai O milhão de bichos soltou! Vamos pra ali, ó Vai, estão correndo Se ele estiver bem eu fico sem Mas se ele não estiver bem fico no chão Eu sei que eu sou só um rapaz Que usa o boné pra te dar qualidade ainda Se derrubarem nós Vamos levantar de novo Porque hoje nós é O milhão de bichos soltou! Esse é o meu ideia O milhão de bichos soltou! O S. Roberto! O S. Roberto! O S. Roberto! Linda, ah, ah Tô te querendo demais E eu não vou dar pra causa Fala galera, meu nome é Carlo Iverna Começando mais um... A música é nova, tá? Por isso! Vira aí! Eu também não trouxe sozinho pra mim Tocar Quando ela deixa a porta Só que na minha parte é muito ruim só Só que a ruim só é o som da roça A parte é do povo bem próprio Diga aqui, ó, ruim só Tô muito grande Nós levantar de novo Porque hoje nós é O milhão de bichos soltou! É isso aí! Agora vamos fazer o que... Alô, dó! Tô reprovado Votou reprovado Votou reprovado É nota ruim Eu tô lascado Votou reprovado Votou reprovado Votou reprovado E o Facebook É o culpado Eu não sei, aqui um vídeo pra te agradecer Direto, direto Acorda, rap, Facebook Come, rap, Facebook Almoço, rap, Facebook Tchau, beníssimo! Então, vou explicar aqui pra vocês Cheguei lá Entrei dentro do teatro Fiquei na terceira fila E a gente cantando lá Gravando mu Gravando vídeo Cantando Fazendo grito de guerra Uma outra coisa e tal E tinha um fotógrafo O fotógrafo O que eu vi no show A câmera deu algum probleminha lá Que eu não sei nem o que foi que aconteceu E o produtor do show Veio me chamar na plateia Perguntou se a câmera era minha Eu falei que era Ele disse Vem aqui comigo Aí eu subi em cima do palco Quando eu cheguei em cima do palco Eu cheguei de longe O Whindersson sentado na cadeira Eu disse Ou eu vou tirar foto deles Ou eu vou ser exposto do show Mas não Cheguei lá Falei com o Whindersson Ele é muito humilde Muito simpático Talentoso Ele é um cara muito legal E daí a gente tirou sete fotos Ele me explicou Que tem que ser lá com a câmera E tal Você pode emprestar Eu emprestei minha câmera assim Por causa que O fotógrafo que tirou as fotos É uma pessoa muito confiável Porque ele é profissional Então ele sabe mexer Mais do que eu nessa câmera Com certeza E eu desci pro palco Quando eu desci do palco Parecia que me vê E não isso Tem gente que sabia meu nome E eu nem sabia Como essa pessoa descobriu meu nome E daí começou o show O show é muito bom Primeiramente Se você tiver um show De vida na sua cidade Não perca por nada A gente já assistiu o show Eu gostei bastante Rir muito Cantamos muito Porque o Whindersson é bem dinâmico Com a plateia dele E quando terminou o show Eu voltei lá pro camarim Pra poder pegar a câmera E falei com ele de novo A gente gravou um vídeo Que vai dar final desse vídeo aqui E é isso E se derrubarem nós Nós levantar de novo Porque hoje nós é Um milhão de bichos solto Galera Luiz Augusto aqui Quero dizer pra vocês Assistir o canal Isso aí Vlog É nóis E dá gostei Se inscreve E fer E fer E fi E fer Valeu Tchau 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 Tchau